Não sabe onde comprar os seus baralhos? Compre eles na WHdex, a loja com a maior variedade em questões de baralho de mágica e pra card street, e com o melhor atendimento. Usando o código UAVE, você ganha desconto na sua compra. E não se esqueça, colocando o código UAVE você me ajuda a trazer um conteúdo melhor pro canal. Primeiro link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que é o Anginase Go Round Que foi apresentado primeiro no DVD Trilogy, dos irmãos Danny e Dave E eu acho o movimento muito aditivo e muito fácil de se fazer. O difícil é um pouco masterizar logo de início. Mas é bem simples, porque o conceito... Só é um pouco difícil o grip. Porque o grip é bem diferente. E tem esse nome Anginase, porque o Anginase já tinha criado um corte com esse grip aqui. Que era, se eu não me engano, o Anginase Shift. Que era um corte que começava nessa posição aqui. Eu não sei o que fazer. Mas ele puxava um pacote e subia com esse pacote pra cima. Isso é bem legal. E daí, eles criaram um Anginase Go Round. Que eles tiraram com esse grip. Você pega o pacote e de baixo você lança ele pra cima girando. O que é um corte bem simples, mas impacta... Ele impacta bastante, sabe? Tem um visual bem maneiro e isso aí, entendeu? Então, ele tem um sistema de combo bem legal. E eu acho um bom finalização pra corte. Porque, como ele não necessita que o baralho esteja muito quadradinho pra você fazer. Você pode terminar um corte e mesmo que o baralho esteja um pouco bagunçado. Você pode pegar e jogar que o pacote ele funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque não é uma maneira estranha de jogar o pacote. Você apenas precisa abrir. E esse grip aqui deixa o pacote bem quadrado. E isso é bom. Porque quando você joga, o pacote vai quadradinho. Então ele fica mais tempo no ar rodando. Então, se você treinar bastante, você consegue jogar ele bem alto e sair girando igual um pirulheta. E vai ficar lá no ar de boa. E isso que eu acho legal. Vamos partindo do tutorial agora. E no final, vamos para as dicas pra vocês. Vamos lá. E no final, vamos para as dicas pra vocês. E no final, vamos para as dicas pra vocês. E no final, vamos para as dicas pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos partir para as dicas agora. Então pessoal, esse corte não tem muitas dicas, até porque ele é bem fácil. Só que, uma dica importante, que eu acho que é a única que tem, mas é a mais importante, é como você pega o baralho e como isso pode ajudar na hora de executar o corte. Porque como esse grip é muito estranho, muitas pessoas não conseguem ter essa abertura grande no pacote desse grip aqui. É uma questão de costume. A minha dica é, em vez de você levantar, muita gente só levanta com o dedão, assim ó. Não puxa com o dedo pra baixo, eles levantam, assim. Então eu queria recomendar pra vocês, pra não tentarem levantar um pé aqui de cima. Eu quero que vocês aprofundem o seu grip, como você vai fazer isso. Deixa bem fundo no dedinho. Vem bem fundo com o dedão. Segura o pacote. Bem fundo. Daqui você tem mais espaço pra usar esses dedos. Tendo mais espaço pra usar esses dedos aqui, você pode pegar e puxar. Assim fica como se fosse um thumb cut, uma espécie de thumb cut, porque você tá usando o seu dedão, o seu dedinho, pra segurar o pack. E usou os seus dedos de baixo, eles abrem o pacote. Assim, te dá mais espaço. E com esse espaço, você consegue jogar pro alto pacote. Fica mais fácil. Se você levantar, você não tem muito espaço. E o corte não fica do jeito que a gente quer. Não tem aquele visual legal, suficiente pra virar o indianismo go-around, pra você jogar assim, o Beyblade no ar, entendeu? Profundo grip. Puxa com os dedos de baixo. Olha quanto espaço tem aqui, tá parecendo um thumb cut. E aí é só jogar pro alto mais uma vez. Então, muito obrigado por assistir. Já falei isso duas vezes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Falou, adeus e até mais, cara. Bora.